Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo da Khan Academy Brasil. Neste vídeo, vamos continuar resolvendo o nosso exemplo sobre integral de superfície. E agora que já conseguimos expressar aqui o nosso dσ, eu acho que estamos muito perto de conseguir calcular a nossa integral. Mas tem uma coisa que eu quero apontar aqui e que talvez tenha te incomodado desde o final do último vídeo. No último vídeo, eu tirei a raiz quadrada do cos²t e eu simplifiquei isso para o cos t. Aí você pode ter dito, espere, espere, e se o cos t for avaliado para um número negativo? Bem, a gente pode corrigir isso elevando ao quadrado e aí depois tirando a raiz quadrada. Aí sim, a gente vai obter a versão positiva disso. Ou seja, nós vamos essencialmente obter o valor absoluto do nosso cos t. O motivo de sermos capazes de fazer isso, em particular neste vídeo ou neste problema, é porque vimos que o t assume valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, o cos de qualquer coisa que seja no primeiro ou no quarto quadrante, isso é bem aqui, será sempre positivo para os nossos propósitos, por causa dessa integral de superfície. O cos t vai ser sempre positivo. Então, neste caso, não temos que escrever o valor absoluto do cos t. Podemos apenas escrever o cos t. Eu espero que isso te deixe satisfeito ou satisfeita, porque isso aqui foi baseado em como parametrizamos o t. Agora, com isso fora do caminho, vamos avaliar essa integral aqui. E apenas para nos lembrar, a nossa integral original era essa integral de superfície de x² dσ. A gente já sabe o que dσ é. Agora, só temos que escrever x² em termos dos parâmetros. Bem, sabemos qual é a parametrização de x. O x, em termos dos parâmetros, está bem aqui. De acordo com essa parametrização, x é igual ao cos t vezes o cos s. x de st é igual a cos t vezes o sen t. E nós estamos calculando a integral disso ao quadrado. Então, vamos pensar um pouco sobre isso. Vamos apenas fazer essa parte aqui por enquanto. Se elevarmos x², vamos obter cos² t vezes cos² s. Ok. Aí, ao colocar esse x², que é isso, teremos o dσ, que é isso aqui que eu já encontrei no vídeo anterior. dσ é a mesma coisa que o cos t, ds, dt. Agora que temos isso em termos de parâmetros, isso se torna uma integral dupla com relação a esses dois parâmetros. Percebemos que os limites de integração são bem diretos em relação a s e em relação a t. s assume todos os valores entre zero e 2π e t assume todos os valores entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Então, de acordo com a forma que eu escrevi aqui, vamos integrar com respeito a s primeiro. s vai de zero a 2π. Vamos deixar bem claro aqui que isso é s. Aí, eu vou colocar aqui que t vai de menos π sobre 2 até π sobre 2. Vamos ver se podemos simplificar isso um pouco. Eu vou colocar aqui que isso vai ser igual à integral dupla sobre a mesma região, ou seja, sobre a área. Bem, temos esse cos² t e temos também esse outro cos t aqui. Sendo assim, podemos simplificar isso colocando cos² t vezes cos² s e em seguida ds, dt. Ah, eu acho legal colocar isso aqui com cores diferentes. Então, isso aqui em azul é a parte ds e isso aqui em amarelo é a parte dt. Agora, podemos integrar em relação a s. Mas repare aqui que essas duas partes, a parte t e a parte s, estão apenas se multiplicando. Então, quando estamos integrando em relação a s, esse cos³ t realmente é apenas uma constante. Podemos, então, fatorá-lo e aí teríamos algo assim. Eu vou reescrever isso aqui. Vamos ter a integral de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cos³ t. Como eu fatoriei isso, agora vou escrever a parte de s. Então, colocamos aqui isso vezes a integral, em que s vai de zero a 2π, do cos² s ds. E aí, claro, não podemos esquecer do dt aqui. Agora, observe que essa parte aqui não tem nada dependente de t. Então, podemos reescrever isso aqui novamente. Eu vou reescrever tudo isso aqui. Eu vou colocar aqui a integral indo de menos π sobre 2 até π sobre 2 do cos³ t. Aí, eu coloco dt aqui, vezes a integral indo de... Olha, o que eu estou fazendo aqui é apenas reorganizar as coisas, mas eu não mudei nada, ok? Então, isso vezes a integral de zero a 2π do cos² s ds. E você não tem que fazer dessa forma. Você poderia apenas ter avaliado isso enquanto estava com tudo misturado assim. Mas isso vai nos ajudar a deixar o nosso trabalho um pouco mais fácil. Vai deixar a parte da trigonometria um pouco mais fácil de fazer. Então, para resolver essas duas integrais, precisamos recorrer à nossa trigonometria. O cos² s podemos reescrever como 1⁄2 vezes o cos² s. E o cos³ t, bem, é a mesma coisa. Vamos ver, podemos fatorar isso aqui. Colocamos o cos t vezes o cos² t. E a intuição aqui nos diz que, se a gente puder obter um produto de um seno fazendo algo com o cosseno, vai ser ótimo, porque o cosseno é a derivada do seno. E aí, a gente vai conseguir fazer uma espécie de substituição em u. Você vê uma função e sua derivada, em que você pode apenas tratá-los como se fosse uma única variável. Enfim, a gente está tentando transformar isso aqui para fazer isso chegar no que a gente quer. O cos² t pode ser reescrito como 1 menos sen² t. Então, temos aqui o cos t vezes 1 menos sen² t. Aí, podemos reescrever isso aqui da seguinte forma. O cos t menos o cos t vezes o sen² t. É agora que você deve estar pensando o seguinte. Ei, isso aqui em cima parece ser mais simples do que isso aqui embaixo. Porém, é mais fácil calcular a antiderivada do cos t aqui embaixo, porque a gente tem o sen t aqui. Assim, conseguimos fazer uma substituição por u. Algo que você consegue fazer até mesmo de cabeça. Mas vamos reescrever isso aqui para isso não ficar muito confuso. Assim, temos a integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 do cos t menos o cos t vezes o sen² t dt. E isso vezes a integral de zero a 2π de ½ mais ½ vezes o cos 2s ds. Agora sim, estamos prontinhos aqui para calcular algumas antiderivadas. A antiderivada disso aqui vai ser o quê? A antiderivada do cos t é apenas o sen t. Agora aqui, a derivada do sen t é o cos t. Então, podemos fazer uma substituição por u. Você pode dizer que u é igual ao sen t. Aí, du vai ser igual ao cos t dt. Você pode fazer isso, mas podemos fazer isso de cabeça aqui. Fazendo de cabeça, eu vou ter u² du. Aí, a antiderivada disso vai ser u³ sobre 3. u é sen t. Então, teremos aqui sen³ t. Vamos colocar aqui menos o sen³ t sobre 3. Ok, vamos avaliar isso daqui indo de menos π sobre 2 até π sobre 2. seno de π sobre 2 é 1. Assim, temos 1 menos 1 terço e a 2 terços. Mas vamos deixar isso aqui desse jeito para não confundir ninguém, ok? Aí, isso menos o seno de π sobre 2. Bem, isso vai ser um negativo. Menos o seno de π sobre 2³, que também é um negativo. Então, temos aqui menos 1 terço. Agora, podemos realizar esse cálculo. Temos aqui 1 menos 1 terço, que é 2 terços. Aí, olha essa parte aqui. Temos menos 1 mais 1 terço, que é menos 2 terços. Mas, como temos um sinal negativo na frente, teremos 2 terços positivo. Assim, temos 2 terços mais 2 terços, que é igual a 4 terços. Agora, podemos fazer essa outra parte aqui. A antiderivada de 1 meio é apenas 1 meio vezes t. E a antiderivada do cos 2s é o quê? Idealmente, você faria ter um 2 aqui na frente. Então, deixa eu escrever isso aqui de uma forma mais clara. Se eu fosse calcular a antiderivada do cos 2s, idealmente, a gente ia querer ter um 2 aqui. Bem, na verdade, podemos fazer isso aqui. Podemos colocar um 2 aqui na frente. Mas, para colocar esse 2 aqui, a gente também precisa colocar 1 meio aqui, para que a gente não altere o valor disso. Ah, você precisa também ter um ds aqui. Bem, a antiderivada do cos s é apenas o sen s. Assim, temos que a antiderivada disso vai ser apenas 1 meio vezes o sen 2s. Claro, teríamos isso mais uma constante se você estivesse calculando a integral indefinida. Mas, estamos calculando uma integral definida. Então, não se preocupe com a constante. Assim, a antiderivada do cos 2s é 1 meio vezes o sen 2s. Mas, como temos esse meio aqui, meio vezes meio é igual a 1 quarto. Então, temos 1 quarto vezes o sen 2s. Essa é a antiderivada. Mas, queremos avaliar tudo isso indo de zero a 2π. Um detalhe interessante é que, em qualquer dessas duas situações, isso vai ser igual a zero, porque o seno de zero é zero. E o seno de 2 vezes 2π, que é 4π, também é igual a zero. Então, em t igual a 2π, temos 1 meio vezes 2π menos zero, que é igual a π. E em t igual a zero, temos tudo isso sendo igual a zero. Assim, toda essa parte aqui será π menos zero, que é igual a π. E pronto, terminamos essa parte. Agora, é só multiplicar essas duas coisas. Assim, teremos aqui 4 terços vezes π. Então, toda essa integral aqui é igual a 4 terços vezes π. Se você tem uma esfera de raio 1... Bem, na verdade, eu nem deveria falar esfera, porque estamos falando só da superfície. Então, nesse caso, temos o raio igual a 1, que é onde estamos avaliando a integral de superfície. Bem, agora merecemos um pouquinho de descanso, né? Isso daqui foi grande demais. Eu espero que você tenha compreendido tudo direitinho. E, mais uma vez, eu quero deixar aqui para você um grande abraço e até a próxima!